Perfumania, uma loja completa onde você vai encontrar as principais marcas do mercado o que você quiser da linha de perfumes e também cosméticos você encontra e nessa semana eles estão fazendo uma loucura a linha francesa que você vai encontrar na loja que você está vendo de 20 reais, você comprando um perfume num ótimo preço por 20 reais você vai se fazer o seguinte, no segundo por 18 e levando 3 você vai pagar 17 reais cada para mais informações, inclusive para distribuição no atacado 61929473, Perfumania